Salve, salve galera, estamos de volta aqui com a continuação de Unchon Dao Galera, a história tá cada vez pior, mais dramática Não sabemos quem tá matando Apareceu o Sméagol que tá matando Deus e o Mundo aí Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer, né galera Ah, é suficiente Amém Amém Galera, não sei, eu tô meio perdido aqui, hein Eu não sei pra onde é pra ir não, velho Mas vamos tentar aqui achar um caminho Espero que a gente encontre algo aqui Eu não sei, na verdade eu não sei nem o que ele veio fazer aqui de volta Ou ele veio tentar salvar a Josh, né Pra poder pegar a chave lá do teleférico Eu não sei, eu tô meio perdido aqui Não sei, eu tô meio perdido aqui Tchau. 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 Oh, louco, mano. O cara amansou o lobo, vai. Como é que é isso, hein? O cara conseguiu amassar o lobo, galera. Aí sim, hein. Opa. Ele viu alguma coisa. Desse lado. Tudo ou nada. Ótimo. Ótimo. Virias? Ele tem o meu anjo. Ele não vai ser. . . . . . . Caramba galera. . Pro british. O Indigo botou pra f***er ai no lobo, mano. . . e aí é só que você pode chamar de um indigo são inimigos vai onde caralho eu fui me meter merda cara esse é mesmo repulsivo caralho mano botou pra foder ali no lobinha vai o lobo cachorro é um lobo aqueles ali também na galera caramba cara tô sentindo que a gente vai dar de cara com o inimigo aqui e aí 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 o desculpa velho e aí 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 Amém. 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 Mas que merda tá acontecendo aqui? Amém.